Peter Madsen vai ser julgado pelo homicídio de Kim Wall. O inventor dinamarquês foi formalmente acusado esta terça-feira pela Procuradoria de Copenhaga, que o considera responsável de degular ou estrangular a jornalista sueca a bordo do submarino Nautilus que ele próprio fabricou. Acusado de homicídio e profanação de cadáver, Madsen, que tinha convidado o Wall para uma viagem a bordo do Nautilus em agosto de 2017, afirma que a jornalista morreu acidentalmente no interior do submarino quando ele estava no Convés, embora tenha admitido desmembrar o corpo e atirá-lo para o mar ao largo de Dinamarca. O julgamento arranca a 8 de março e Madsen arrisca a prisão perpétua.